Salve, salve rapaziada do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês um vídeo que saiu aí do EFootball24 Como criar seu time e criar o seu jogador É um vídeo rápido, prometo que não vai demorar muito É um vídeo aí de mais ou menos de um minutinho aí Espero que vocês curtam, se curtiu já deixa aquele like Se inscreva no canal e passe no nosso canal parceiro E agradecer mais uma vez aí o Rádio Braço Foot aí por disponibilizar o vídeo pra nós aí Pra nós estar postando aqui no nosso canal E tamo junto, bora pro vídeo, tamo junto, valeu rapaziada, fui! E aí E aí Tchau, tchau